Ah, oh gente, oh não Natal tão bonito, Natal tão azul No arco, no sertão e no cruzeiro do sul Vai iluminar o Brasil por inteiro Eu quero esse ano ver Papai Noel de verde e amarelo Retardas da noite, retardas, chinelo, deixado O orgulho de ser brasileiro Ele está lá